Boa noite, amigos. Vamos lá para mais uma questãozinha de esta divisão, onde tem uma base, onde tem um expoente muito grande e uma divisãozinha com um número natural qualquer. Não é um natural qualquer, é um número que, no caso, é primo. Repare que eles são primos, o mdc deles é igual a 1, então a gente pode aplicar aquele teorema de fermar e também aplicar aquele produtozinho, aquela propriedade do resto, produto dos restos. Então, o que a gente vai fazer? De novo, dizer que P é igual a 5 e fazer a divisão de 55 por P menos 1, ou seja, 55 menos 4, dividido por 4. P menos 1 é igual a 4. Então, quando a gente faz 55 dividido por 4, a gente acha 13 e resta 3. Então, você pode reescrever o 55 como 13 vezes 4 mais 3. Então, vou colocar lá no lugar, no expoente, logo, 3 com o expoente de 55 por 5 é igual a 3 com o expoente de 15 vezes 4 mais 3. Esse 3 aqui, a gente coloca esse 4 para dentro do parênteses. Lembra do P menos 1 lá do teorema de fermar? Vou fazer minha carinha para cá, passando. Lembra do P menos 5, né? Menos 1 dá 4. Então, a gente coloca o 13 para fora, vezes a base vai virar 3 aqui, tá? Propriedade de potência, tá bom? Então, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, eu garanto para vocês, tá? Que 3 com o expoente de 4 deixa resto em 1 quando a gente divide por 5. Gente, 3 com o expoente de 4 é 81, tá? 81 dividido por 5, tá? Dá 16, se não me engano, resto em 1. Então, se eu ficar desmembrando 3 com o expoente de 4, 3 com o expoente de 4, 3 com o expoente de 4, 13 vezes, tá? Todos eles vão dar resto em 1, tá? Então, no produto dos restos, vai ficar 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, 13 vezes. Só que eu não preciso, só basta colocar 1 com o expoente de 13, vezes o que ficou, o que sobrou aqui, né? Sobrou 3 com o expoente de 3, que é igual a 27, tá? Então, virou 1 vezes 27, por 27, fica muito mais fácil para dividir por 5, né? Que dá resto 2, tá bom? Então, o resto da divisão, 3 com o expoente de 55 por 5, é igual a 2, tá bom? Ficou fácil essa questão, bem tranquilo, tá bom? Não é difícil e vamos para outra, tá bom? Vamos para a próxima.